Essa segunda-feira foi dia de comemoração para o turismo. A Prefeitura de Maceió e o Maceió Convention em Visitors Bureau assinaram um convênio para impulsionar a área do turismo de negócios na capital, principalmente na baixa temporada. O prefeito Rui Palmeira falou sobre a parceria inédita para a cidade. Pela primeira vez a Prefeitura firma um convênio com o Maceió Convention entendendo a importância de trazer grandes eventos para a nossa capital. São congressos, seminários, reuniões de entidades de classe. Então é muito importante focar nesse tipo de atividade, já que é um turista que vem e certamente virá conhecer não só nossas praias, mas nossos restaurantes, nosso folclore, nossa cultura, nosso artesanato. Então é importante focar nesse tipo de turismo. E nós temos agora também já pensando não só para a alta temporada, mas também já para a baixa temporada, nos meses mais chuvosos. Nós trabalharmos esse tipo de evento para conseguirmos manter o turismo aquecido durante todo o ano. Glênio Cedrinho é presidente do Maceió Convention. Ele diz como se sente com a nova parceria. O Convention vê com bons olhos. Nós temos um segmento de eventos, um segmento importante e estratégico. É um turismo de qualidade, é um turismo que vem diminuir a nossa sazonalidade, ou seja, os períodos de baixa estação de março a agosto e de setembro a dezembro são períodos que a gente tem uma certa dificuldade vendendo um turismo só de lazer. Então o turismo de eventos, ou seja, para nós é estratégico, é um turismo que gera qualidade de passageiro, dá uma melhor musculatura na nossa malha aérea, que é uma malha aérea um pouco deficitária. Isso com o passar dos anos a gente vai consolidar o destino Maceió. Nós devemos isso para a cidade de Maceió, transformá-la também, não só no só em mar, mas também um destino de eventos para todas as nossas sociedades. Na contramão da crise, Maceió avança no setor turístico e já espera receber na próxima temporada cerca de 500 mil visitantes. E a Prefeitura segue com ações para alavancar ainda mais essa atividade na capital. São ações importantes. Nós vamos, por exemplo, a ação de combate às línguas sujas, que já foi iniciada a obra, graças à parceria com o próprio setor hoteleiro, com a Braskem, a pré-digital que nós teremos até o final do ano, pontos de Wi-Fi gratuito na nossa praia, requalificação de toda a parte de ambulantes na orla do trecho Pajussara Jatiu. Então, são várias ações visando melhorar a qualidade do destino Maceió. O secretário municipal do turismo, Jair Galvão, elenca outras iniciativas para expandir o destino Maceió. O sul e centro-oeste são estratégicos para a gente. Então, através desse convênio com a BH e através do convênio que é assinado hoje, inédito, pela primeira vez a Prefeitura de Maceió, assina o convênio com o Maceió Convention and Visitors Bureau, com a intenção de fomentar o segmento de negócio, o turismo de negócio, que é a resposta para a sazonalidade da capital. Nós tivemos aí, nós tivemos congressos, eventos esportivos, a exemplo do Challenge, que só nele vieram 110 atletas de fora, famílias às vezes com sete pessoas. Então, cada room night desse, cada noite utilizada gera receita para o município, gera emprego e renda ao longo de todas as atividades do efeito multiplicador que o turismo tem. Então, sul e sudeste são mercados emissores estratégicos para a gente, capacitações, fan tours, trazer agentes e jornalistas através do Press Trips, jornalistas de turismo para conhecer a cidade, faz parte desse pacote que é financiado pela Prefeitura em parceria com o setor turístico. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel em Alagoas, Brandão Júnior, disse o que representam as ações da Prefeitura para a entidade e o trade turístico da capital. Toda a ação estruturante para fortalecer o nosso destino é muito bem vista pela Abrazel. A Abrazel acha muito importante a Prefeitura se preocupar com atrativos para que a nossa cidade, cada dia que passa, tenha mais turistas. Tendo mais turistas, a gente incentiva a economia que faz com que todo o nosso setor, a cadeia de bares, restaurantes, lanchonetes, elas se fortaleçam também. Temos até um evento que está para ser liberado pelo Ministério do Turismo, que seria o Experimente a Gastronomia de Maceió, que é um evento muito grande, onde vai envolver cerca de 40, 50 donos de restaurantes, onde vai ter ligado cultura, artesanato e gastronomia para fortalecer ainda mais o nosso setor de alimentação fora do lar. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura. O endereço é maceió.al.gov.br.